Fala, galera! Eu sou o Rodrigo Menezes aqui do ProMilitares e hoje eu vou falar com vocês do TACF, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, curtir esse vídeo e também comentar para a gente começar aquela conversa, aquele diálogo sadio, que sempre é bom para sanar dúvidas do pessoal aí. Galera, o TACF, ou o famoso Teste Físico, é uma etapa eliminatória do concurso da EAR e é composto de quatro exercícios ou etapas. A gente tem aí a flexão e extensão dos membros superiores do apoio sobre o solo, a famosa flexão de braço. A gente tem também a flexão do tronco sobre as coxas, que é abdominal. A gente tem o salto horizontal e também temos aí uma corrida de 12 minutos. É importante você lembrar que esses exercícios tem sérios critérios aí de execução. Então você tem acesso a esses critérios de execução no manual do candidato e em todas as ICAs que a Força Aérea Brasileira fornece para que o candidato possa ali saber a execução correta dos movimentos. Fica a cargo do candidato todo esse treinamento e também no dia do teste, essa execução. Então fica a dica, tá? Não adianta fazer de maneira errada o tempo todo, treinar de maneira errada, porque chega lá, o avaliador não conta o seu exercício. Então faça no padrão e se possível, cara, se for possível para você, se estiver a seu alcance, procurar também aí um profissional da área para ajudar você. Porque se você está podendo fazer o TAF, você está em condições de ingresso. Então não vai deixar a vaga escapar por conta do teste físico. Essa aí já é uma primeira dica e uma ótima dica. Também é interessante observar que o candidato, no dia do teste, ele tem que estar previamente aquecido. E esse aquecimento fica por conta do candidato. Ninguém vai dar para você esse aquecimento. E logicamente, por que é importante estar aquecido? Para não que ocorra distensão, contusão. Então, galerinha, de novo, mais um motivo para você procurar ajuda e procurar um treinamento adequado. Porque chegar lá e tentar fazer de uma maneira desordenada pode ser muito ruim. E como a gente falou, é um teste eliminatório que pode tirar você do concurso. É importante frisar também que todos os exercícios são feitos em um único dia. Com intervalo de 3 minutos entre os exercícios. Então você vai ter um tempo de 3 minutinhos entre a flexão, abdominal, o salto horizontal e o início da corrida. E quando eu fiz o meu TAF para os dias de hoje, houve mudanças. Principalmente na quantidade de repetições de cada exercício e a entrada aí desse salto horizontal que na minha época não tinha. Então, para mim, salto horizontal já é uma novidade e é algo que eu teria que também naquela época treinar. Porque é algo que, logicamente, a gente não sabe se está fazendo o correto ou simplesmente se vai conseguir fazer no dia. Então fica a dica. Treino é fundamental. Falando aí da flexão de braço, galera. Temos aí para o masculino 26 repetições mínimas e para o feminino um mínimo aí de 16 repetições. Lembrando, todo aquele padrão de inclinação dos cotovelos, ultrapassar ali a linha do tronco com os cotovelos. Então, a execução do movimento é tão importante quanto a quantidade de repetições que você vai conseguir executar. a flexão de tronco sobre as coxas ou abdominais tem um mínimo aí de 42 repetições para o masculino e de 34 repetições para o sexo feminino. O salto horizontal para o masculino tem um salto mínimo de 1,80m e para o feminino tem um salto mínimo de 1,40m. É interessante dizer que esse salto ele não tem distância a ser tomada. ele é um salto feito a partir do repouso. Então, o candidato só pode usar ali o balançar dos braços para pegar o impulso e também vai contar a marcação, a primeira marcação mais próxima do início do salto que ele atingir. Então, tem que ter muito cuidado também para a execução desse exercício. Sobre a corrida de 12 minutos, galera, para o masculino o mínimo a percorrer é 2,250m e para o feminino é 1,850m. Vale ressaltar que não pode parar. Se você parar você é eliminado. Então, você pode correr no seu ritmo pode até caminhar mas caminhar o percurso todo eu acho que é complicado em 12 minutos concluir essas distâncias. Então, lembre-se não pode parar. Se você parar aí você é eliminado do TAGF. É importante também que durante o TAGF você vai ter que apresentar uma declaração que está em condições aptas de realizar o exame e será o candidato responsável caso venha a omitir informações sobre a sua capacidade física e então, galerinha, somente faça o TAGF se você estiver apto. Mas a gente sabe também que o TAGF ele costuma ser a última etapa e já passou ali por exemplo o exame médico então é muito provável que os candidatos que lá estejam já estejam aptos ali do ponto de vista do exame de saúde. Tá bom? É isso aí, galera. Então esse foi o vídeo do TAGF. Não esquece de comentar aqui no vídeo nos comentários como que você está treinando aí como é que você está fazendo para poder chegar apto para o seu teste físico e conseguir a sua vaga. Tá bom? Não esqueça, tá bom? Não esqueça se inscreve aqui no canal e siga a gente em todas as nossas mídias sociais. Valeu!